Galera, tô aqui em São Lourenço, final do Campeonato Mineiro de Parapente. Olha, eu tive que fazer uma chamada de vídeo pra vocês verem como que isso aqui tá animal, essa condição. Olha isso aqui. Olha a quantidade de parapa que dá pra ser, galera. Olha isso aqui. Olha isso. Olha lá, a galera tá ganhando condição aqui. O Rafael tá lá em cima, ó. É aquele aqui, ó. Bem alto, ganhando condição pra poder tirar pro pilão aqui, ó. Que o primeiro pilão, o primeiro pilão não, o start vai ser lá. E a hora que soltar o start, vai bater o primeiro pilão, que é em outro raro, né? Em outro local. Aqui é um duplo que tá indo. Olha lá, isso aqui, gente. O que que é isso? Olha a quantidade de parapa. Oi? Fazendo um ao vivo aqui, negão. Agora sou eu que tô fazendo ao vivo. Aí, ó. Se não tem a senha, não vem, não. Vem, não. De Floripa para o mundo. Gente, tá bonito demais isso aqui, cara. E ainda tem muitos pra chegar ainda. O pilotel não tá todo ali, não, ó. Negão, você me manda o link? Que bom. Eu te mandei o link. É o mesmo? É o mesmo. Ah, tá. Esse é o link que tá no QR Code? Não, é o que eu te mandei. Não sei o que é ali, o QR Code, eu te mandei lá. Aham, não, aquele ali eu tenho. Eu vou sentar na mesa, que é o link, vou tá olhando. Vamos lá, vamos lá. Bateu o primeiro, vou descer lá pro aeroporto. Vamos pro aeroporto. Tá, vai. Ai, eu... Se eu chegar no aeroporto, a gente tá lá. Eu queria dar um pulo no Parque das Águas. É, eu também, mas eu não vou não. Ah lá o Rafael, é o primeiro lá de cima, ó. Ó, top. É o primeiro. Primeiro lá de cima. Show, o Léo ganhou hoje. Vai ganhar pra poder seguir pro start, né? Show. Eles não podem levar muito pra cá, eles têm que ir. Eles têm que ir. Muito pra cá.